Marcela Barroso fala da reprise de Senhora do Destino e do namoro com Rick Tavares. Marcela Barroso, que foi a Bianca, neta de Maria do Carmo, Susana Vieira, em Senhora do Destino. Fala da repercussão da reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo. As pessoas escrevem contando que estão assistindo, me perguntam quando eu vou voltar ao ar e postam fotos do antes e do depois. Acho muito bom esse carinho. É legal saber que, depois de tanto tempo, a trama ainda repercute e comenta a atriz sobre a história de Agnaldo Silva, exibida originalmente em 2004, quando ela tinha 12 anos. Marcela, que está fora do ar desde, Os 10 Mandamentos, nova temporada, da Record, diz que assiste a novela sempre que pode. Eu resolvi gravar porque quero ver tudo o que não conseguir ver. Eu não gosto muito de assistir as minhas cenas, mas parece que foi ontem. Como o tempo passa rápido. A atriz conta que estava na fase de transição da infância para a adolescência. Tanto que começo a novela de um jeito e termino de outro. Tem gente que diz que eu não mudei nada. Mas não sou mais uma criança. Hoje uso maquiagem e acho que por isso, fica uma diferença nítida. Uso recursos para dar uma melhorada no visual. Brinca ela, hoje aos 25 anos. Acrescentado que, no dia a dia, é básica, me produzo mais quando tenho um evento. Namorando há quase 6 anos com o ator Rick Tavares. Marcela conta que, por hora, eles não têm planos de oficializar a união. Conversamos sobre isso, mas vai ser mais para frente. Começamos a namorar muito cedo. É natural a cobrança das pessoas sobre o casamento. Gostou do vídeo? Não esquece de inscrever-se.